E olha, passa bem o guarda municipal envolvido no tiroteio a uma joalheria em Rio Preto e que ontem à tarde teve a perna amputada. Já a gente da guarda que também foi baleada recebeu alta. Olha só que notícia boa. Até agora, cinco pessoas envolvidas no crime continuam foragidas. O guarda municipal Cleiton José da Silva Gomes, de 31 anos, ficou por aproximadamente duas horas em cirurgia na tarde desta sexta-feira. Ele teve parte da perna direito amputada depois que ele foi atingido por balas durante um tiroteio ao assalto de uma joalheria no centro de Rio Preto. O crime foi no último dia 15 de julho. Durante a ocorrência, o guarda e uma outra agente da corporação foram surpreendidos por um bandido que desceu do carro efetuando vários disparos. O agente sofreu duas perfurações, uma no braço e outra na perna, atingindo uma artéria. Por conta de complicações na recuperação, foi necessária a amputação. Segundo a assessoria da guarda municipal, Cleiton Gomes continua internado em recuperação. Já a guarda, Tássia Dourado, que também foi atingida no tiroteio, recebeu alta do hospital de base ontem à tarde. Durante o assalto à joalheria, um adolescente de 17 anos foi atingido por uma bala perdida e morreu. Oito pessoas foram identificadas com participação no crime. Três estão presas. Ontem, a polícia civil mostrou uma casa da região norte de Rio Preto, onde parte do grupo se reuniu para planejar o crime. Os envolvidos são da capital e também do litoral paulista.